Antes de mais nada, cuidado! Esta matéria contém spoilers. Como muitos já sabem, a saga do mangá Bleach chegou ao fim no Japão em agosto após 15 anos de publicação. Bleach é uma série de mangá que começou em 2001, escrita e ilustrada por Taito Kubo, que conta a história de Itigo, um estudante de 15 anos que tem a capacidade de ver, tocar e até falar com espíritos. O público da Play TV ficou desamparado e já está morrendo de saudades. E entre tantos comentários sobre esse final polêmico, fomos atrás de especialistas do assunto para saber o que eles achavam. Quer saber? Quando eu comecei a ler o mangá, foi mais ou menos no começo da série mesmo. Eu comecei a acompanhar Naruto e os dois são mais ou menos da mesma época. Eu tinha começado a entrar nesse mundo de mangás e os dois chamavam muita atenção. Um pelo fato de ser ninjas e o outro pelo fato de tratar de coisas espirituais e muito da cultura japonesa. Eu comecei a ler o mangá de Bleach acho que em 2002, 2003. Você também, né, Yoshi? Em 2002, depois que a gente achou o Zumbi Pounder, que era o outro mangá do autor. Daí ele apareceu meio que aleatoriamente nas páginas de uma revista que a gente acompanhava. A Shonen Jump é a revista que todo mundo acompanha, que gosta de mangá. E aí tinha um samurai de preto com uma espada gigante. E o que é isso? A gente foi ler, gostou e aí acabou que acompanhou por muitos anos até o fatídico final. Trabalhar com a questão espiritual, toda a cultura japonesa, são coisas que chamam muita atenção, eu acho que muito até do público ocidental. É a questão política. Você é surpreendido por reviravoltas e questões que envolvem todos os personagens num suspense político e até de espionagem, por que não? Isso altera totalmente a trama da história, fazendo com que você fique ávido por cada episódio, por cada capítulo. Eu acho que Bleach traz essa história do Shinigami com uma propriedade muito grande. Eles explicam bem mais o significado das palavras e culturalmente o que isso significa pra eles, né, no Japão. Então é uma série que é muito interessante justamente por isso, porque tem essa conexão cultural e espiritual com o Japão. Pra mim é a social site, sem dúvida. Pra mim, ainda antes, é uma história fechada, um volume 3 ainda, o Memories in the Rain. Explica o que aconteceu com a mãe do Ichigo e por que as coisas viraram do jeito que viraram. Acho que essa é a melhor história pra mim. Gosto bastante do começo, porque é quando a gente vê o Ichigo, ele começando a entrar nesse mundo espiritual, descobrir um pouco mais a raiz dele, saber que ele tem ligação com os Shinigami, saber que ele tem uma ligação muito forte com os espíritos e ver que tá tudo trelado não só com ele, mas também com a família inteira dele. Tem muitas sagas, mas eu acho que a do Shinigami Substituto no início é a que eu curti mais. E agora, na Guerra dos Mil Anos, a Guerra Sangrenta dos Mil Anos, acho que é assim que você tá chamando, também voltei a curtir mais o mangá. Eu, particularmente, gosto muito do começo do anime. Eu acho que os personagens são introduzidos de uma forma muito interessante pro público, assim. Eu gosto muito do comecinho do anime. Eu acho que eu também tenho uma pressa emocional com esse comecinho da série. É bastante alta, muito por conta do próprio anime. Acho que isso, uma coisa alimentou a outra. Pode ter tido uma queda da popularidade ao longo dos anos, pela própria duração da série. Mas isso é natural com qualquer série tão longa e com a narrativa tão densa quanto o Bleach. Quando a gente descobriu que o mangá ia chegar ao fim. Tipo, é, exato. Esse é o sentimento geral, assim. Pô, vai acabar, finalmente... O cara tava meio cansado já, eu acho. Era uma coisa tanto quanto óbvia, né? Saber que o mangá, ele foi apressado. Ver que ele chegou ao final de uma forma um tanto quanto abrupta, deixa um pouco triste. Mas é muito bom saber que ele teve um final que merecia. Agora, sabendo que saiu, eu vou conseguir acompanhar com calma, que nem eu fiz com o Naruto. Eu li Naruto, assim, em uma semana. Eu li tudo que eu pude, não parei de ler. Então, provavelmente é isso que vai acontecer. Tô ansiosa. Ele foi um pouco controverso. Muita gente pode não ter gostado. Mas eu acho que foi um final digno pra ele, da forma como ele teve que terminar. Quem ainda não leu, eu acho que tem muita gente que tá evitando até a spoiler mesmo. Tem muita gente que tá muito ansioso pra poder chegar logo no final, pra poder saber o que acontece, pra ver o final mesmo do mangá, que acompanhou muita gente por muito tempo. Pareceu meio apressado, tudo muito jogado, nenhuma explicação. Um pouco de fanservice ali, casazinhos com filhos. Essa coisa boba que parece que virou moda depois de um tempo. Também não curti tanto, não. Ficou muito o que os fãs queriam. Toma aí, é isso aí, o final. Acabou. Eu acho que eu não tenho tanta expectativa, porque eu acho que eu confio muito nos autores. Eu acho que a gente tem que dar liberdade pros autores de fazerem o final que eles acham que a obra merece. Às vezes a gente, como fã, fica meio bolado e meio chateado, porque o autor não fez aquilo que a gente queria. Mas essa obra não era nossa, essa obra não é de ninguém. Esses personagens cresceram sozinhos. Então eu acho que eu confio no autor e eu só espero que seja divertido de ler. Só isso. Eu sou meio anti-spoiler, então eu tô evitando a internet, tô evitando qualquer lugar que fale o final de Bleach. Acho que o autor precisava de mais tempo e uma melhor direção pra concluir a história, na verdade. Porque o Japão, os mangakás trabalham com um sistema de editoria. Então ele tem um editor que vai editando o andamento da história. E o editor dele, eu acho que não foi muito certo. Ou ele deveria ter terminado um pouquinho antes, depois da saga da Ecomundo, quando ele chegou perto dos poderes. E aí, nossa, aquele final seria perfeito. Se não perfeito, seria muito melhor do que o final que foi mesmo, né? Shizukari, Shizukari, Makuwa Kiri Otashi... Como o mangá começou bem antes do anime, o anime foi lançado bem depois, a gente vê uma diferença, uma evolução nos traços do mangá. E no anime eles já estavam um tanto quanto adaptados. E também tem a questão de fillers, né? Que eles preenchem esse espaço entre o que tá acontecendo no mangá e o que tá acontecendo no anime. Muito porque o anime, ele alcançava rapidamente o mangá e tinha que preencher de alguma forma com uma história... É, uma história que na série do mangá ele não é tão canônico. O anime precisa carregar conteúdo do mangá. E o mangá precisa ser feito em tempo hábil. E aí, quando você alcança o mangá, o anime precisa criar histórias próprias. Então você tem um monte de enrolação na história que é exibida na televisão que você não tem no mangá. As diferenças são muito grandes. Eu acho que a gente prefere o mangá. É de gosto. Tem muita gente que gosta mais de anime, né? A expectativa pro filme, é que a gente tava brincando um pouquinho antes, é que vai ser o filme mais barato da história do cinema. Porque já que o mangá não tem cenário, é tudo preto e branco, eles vão colocar cenário no filme também, né? Vai ter os atores no fundo branco, no fundo preto. É, vai ser tipo isso mesmo. É que live action, pra mim, sempre me dá um pouco de medo. Porque a gente, eu faço cosplay, então é muito difícil imaginar como eles colocariam certas coisas em cena. Eu tô esperando o melhor possível e tô ansiosa pra ver como vai ser. Porque eu gostei de Death Note também, no live action de Death Note, eu gostei bastante. Então eu acho que vai rolar, eu acho que vai ficar bom. Tô ansiosa. Existe a previsão de lançarmos a edição final no Brasil até o fim do primeiro semestre de 2017. Então isso deve ficar entre maio e junho de 2017. Nós já temos, inclusive, as edições 71, 72 e 73, sendo que a 71 já entrou em produção. E a 72 e 73 devem sair entre janeiro e março de 2017. O pessoal também deixou opiniões lá nas nossas redes sociais. Alguns não gostaram tanto. Outros acharam que acabou meio de repente. Mas a culpa não é do autor, né? Também teve gente que gostou. Outros estão na expectativa, aguardando pra ler. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho